Quase chegando no Cô do Galibia gigantesco 2.500 metros de altitude já Estou aqui no último ponto de alimentação antes de chegar no Cô do Croix-de-Ferre. Não acabou não, é só a segunda subida, tem a terceira ainda que é a mais íngreme e vai estar obviamente mais quente, álpido esse. Diretamente aqui de Alpe d'Huez a última subida do Tour de France. Vamos! Final! Uh, bora! Mais uma! Vamos! 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 Vamos!